E aí E aí Uhul É um ataque, filho É um do dia, normal Zero Q na beleza Um lag de escração Não tiro, mano, mano Claro, né? Que caralho Eu me gostei Eu me chamei Tropa! Ixi Só pra pular esse cara Meu Deus Tropa Black Tropa Black é foda Tropa Black é foda Tropa Black tá chegando em OBS Pega um anti-tático do pai Pega um ataque pra cima Caralho, quase que não dá pra entrar aqui no skip Que porrê Tu quer tropa Black? Eu tô na conta do Black Tropa Aí porque tá sendo que eu não sei Ah, lenda Acho que é Certo São tropa, a live tá um arrasta pra cima aí Jogando do Zinco 2 Daqui a pouco tem 4x4 Pega aqui Pega aqui Pega aqui meu boneco Peraí Peraí E aí, mano, joguei x1 com essa roupa Zão Mari, Zão Mila Cara que cheguei Ah, meu Deus Morri igual pro teto Morri igual pro teto Morrei pra entrar pra baixo do teto Ô cara aqui